Obrigado. Eu fiz um vídeo com o seu galera, tomou cuidado de nós tomar coisas e tal, que assim, pode dar ruim, mas eu falei, tipo, eu achei que ele ia dar, tipo, nada. O vídeo no TikTok pegou 4,3 milhão em 4 dólares. Mas ele comentou? Ele respondeu, mas não pra mim. Ele respondeu, esses marombas, ele fica reparando o peito de homem. Aí ele falou que era natural. A resposta dele foi boa, esses marombas ficar... A resposta dele foi boa demais. Ele falou que é natural, que é só treino e dieta. Cadê? Mas pode ser mesmo. Olha lá. Não dá pra ouvir nada. Mas essa é a resposta dele? Não, esse foi o vídeo. Só consegue remover com cirurgia. Então, cara, não use as paradas, principalmente se você não sabe o que você tá fazendo. E se você sabe o que você tá fazendo, ainda assim, cara, faça os exames, faça o acompanhamento, porque, cara, você pode estar com o shape que for, cara. Então, tem lógica o quanto que um aginérico chama a atenção. A gente tira o brilho total do shape. Cara, apareceu aqui, mas, infelizmente, o que chamou a atenção, cara, foi a aginérico. É, mas eu vou mandar a mensagem pra ele, porque, realmente, isso aí não tá legal, é assim. Não, não sei. Tá, mas eu vou pedir pra ele mandar um videozinho pra dar uma olhada. Aí o Gorgo aproveitou e falou, deixa eu falar mais um aqui, ó. Vai. Põe aí também. Falou do Leleu? Tá com o gineco? Tá mesmo, velho. A Baiano aromatizou, hein? Leleu, Leleu. Baiano aromatizou. Cara, outro cara, gente boa. Ele é foda. Grande também, né? Mais alto que você? Caramba, bicho. Eu tava com... Fazer um time de basquete, você e ele. O Leleu é grande, mano. O Leleu é grande. O Leleu tava em Las Vegas. Dois metros, cravado. O Leleu tava em Las Vegas. Aí, quem tava com ele era o Hugo. Manja, o Gão? Hugo. A Ba? Não, não. O Hugo que mora lá em Las Vegas. Ah, o Gão, o Gão, o Gão. Sim, claro. Entendeu? O parceirado. Inclusive você que me apresentou. Exato, o Gão, gente fina. Hugo, de Vegas. Tamo junto, irmão. Saudade de você. Aí... Vegas Tour. Quem for pra Vegas é esse o cara que você deve procurar. Aí o Léo, o Léo Santana, comentou com o Hugo que gostava muito dos nossos vídeos. Sim. Pô, me divirta com os vídeos do Julhão, do Cariani e tudo tal. Ele falou, peraí, mano. Aí ele ligou via vídeo lá. Aí o Léo virou e falou assim, irmão, ó. Fala pro Julhão que eu vou aí um dia treinar com vocês e tudo tal. Cara, o Léo é muito gente boa. É o remelexo. Ó, o bicho é grande. Reboleixo, remelexo. O bicho treina forte, tá? Ele é forte, né? Porra, velho. Treina bem pra caramba. É alguma coisa assim, Reboleixo, remelexo, um negócio assim. Não, ele é Asher. Mas é essa a música dele. Reboleixo? É, Reboleixo, show. É dele aquela música. Tá vendo? O bichão tem história, velho. Com a dele agora? Não, agora eu já tenho mais uma nova. Com a nova, Maurício, você cantando é um estouro. Com o Daniel que ele cantou. Não foi com o Daniel? Acho que foi com o Daniel que eles... Você cantando é um arraso, Maurício. Jamais, cara. Cante pra nós. Não, não posso. Vai dar direito autoral, né? Vai dar direito autoral. Cachorro. Não pode.